Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Ninguém estresse não mais um vídeo pra vocês E galera, isso me estresse é um vídeo bem rápido Porque muita gente aí não consegue Comentar, não é? Muita gente não consegue, vou até mostrar Pra vocês aqui, ó, ninguém tá conseguindo Comentar, né? Eu vou entrar aqui no meu O vídeo aqui Beleza? Deixa eu entrar aqui no meu canal, galera Rapidinho Beleza, galera Voltei aqui no meu canal, aqui como vocês podem ver Vou clicando no meu vídeo aqui Vou botar em pausa aqui Beleza Vocês podem ver Tá aqui, né? Ninguém comentou Aí você clica Você tenta comentar, mas não consegue Você clica, mas não vai Isso é um bug, por causa da nova atualização Deu um bug, eu vou ensinar vocês Como tirar esse bug, né? Vocês vão aqui Sair do YouTube Fechar ele aqui, tudinho Vou em configurações Vocês vão até Gerenciador de aplicativos Vocês vão Desclarar carregar, né? Primeiro E vão descer até lá embaixo Boa! O que você vai fazer agora? Você vai aqui no YouTube Você vai... Você vai... Como se chama? Desinstalar atualizações Aí dá um OK Desinstalar Você só atualiza de novo Quando voltar ao normal o YouTube, beleza? Pronto Tudo OK agora Agora eu vou sair daqui Agora eu vou no YouTube Beleza? Aí vai pedir pra você atualizar aqui Você mais tarde Aí pronto Aí eu te escolhi... Não, meu Deus Tá Te escolhi... Te escolhi aqui, pronto Esperar carregar aqui Pronto Vou gravar aqui em meus... Vídeos aqui Vou clicar aqui na minha... Coisa aqui Beleza Aí você vai clicar aqui em comentário aqui Olha aí Você pode nem ver Eu tô indo aqui normal Carregando só aqui De carregar Beleza Aumentar aqui Só uma carinha mesmo Só pra teste mesmo Pronto Você volta aqui, né? Meu Deus Deixa eu sair Eu não consigo sair, velho Tá Vou descer ali, ó Como vocês podem ver Eu comentei aqui Beleza? Eu tô galera Eu vou descer And fico E nãoわ E eu tô Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.